Fiquei na cabeleira, reparte o cabelo, amei! Ora vamos lá, você montou o seu palácio O sopro de cabelo é indética, capilar Não tem pra cavite, não tem pra careca, cato e doço Venteado e sai de louco, é um palhaço, ponto Lá vai flag, poxa O tom, tomou o cabelo e a vassoura da bruxa E todos os cantadores de piada não acordam Cadê o pai se rir com uma piada, cabilona? E o carro com óculos, tem gente que usa Quero ver só tem plante de cabelo na cabeça da metusa Eu vou fechear o meu cabelo Depois que eu vou lá pra mim, na minha é trançar o meu cabelo Eu vou lavar o meu cabelo Pecar, pintar, alintar, terá meu cabelo Eu vou rastrar o meu cabelo Eu vou ficar fecheando pelo seu viagem, desde o meu cabelo Esse é cabelera pra danar, só nesse mundo vai dar Pode pôr em uma piada, cabilona Eu vou arrancar cabelo, quando o clima fica quente Puxa pra casalamento, encontro de um casal carente Eu vou ter um contato, livre a mão, capelereiro Ajeitar o pé do cabelo, tampar com o braço do pelo Muita gente vai idosa, com o cabelo, com o pé Vinte e o cabelo, com o peito, com o peito, com o peito, com o pé Desembaraça o embaraçado Eu fui assim, então de repente, encostou o dente do pente Então o dente é desse jeito, meu penteado Eu desbentei, apentei, é o desbenteado Aquela mamutação no cabelo é de praxe Quem sabe pensar cabelo como agulha de crochê No movimento de jogar no cabelo, grudou chiclete Notícia na net, sobre cabelo virou manchete Essa secou, chama o seu Ava, 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 o cachorro Esse gato, o homem é fazer o cabelo, pergou, pergou Eu tô dito por por lá, cabelo bom, cabelo ruim De cabelo bom, se ruim, não nascia lá Nossa, tá com o escrevo, rapaz Pois eu lhe claro e não calo Cabelo ruim, aquele que toca o buraco do ralo Também já ouvi falar, sobre putos de cabelo Cabelo vira, vira o que tira o cá Vira cabelo, a gente veda Não aumenta e muda a história Porém, espelho, espelho meu Diga lá, que eu sou da eu Há cabelos mais bonitos, mais fechados que eu sou Por quê? Eu vou pentear o meu cabelo Depois vou parar pra mim na lei É trançar o meu cabelo Vou lavar o meu cabelo Chegar, pintar, alivar, esperar Meus cabelos Eu vou raspar o meu cabelo Vou ficar penteando com escoguinha de dentro Meus cabelos Essa cabeleira pra danar Onde é que tu vai dar? Só de banho é uma piada, cabe-lou dar Então, rapaziada, música nova Onde é que tu vai dar? 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 Obrigado.